Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um laço, ó, aqui eu já tenho metade do laço pronto. Vocês podem fazer esse lacinho com restinhos de fita, ó. Aqui pra fazer esse laço a gente vai utilizar fita de gorgurão de número 9, gorgurão número 9, ó. Então, serão dois pedaços de fita com 14 centímetros e meio, que aqui no caso eu estou utilizando duas estampadas, e três pedaços de fita com 35 centímetros, ó. Serão três de 35 centímetros. Então, três de 35 centímetros. Essa aqui é pra gente fazer o laço base, vou colocar ela pra cá. Pra fazer esse laço aqui, essa parte aqui, a gente vai utilizar uma de 35 e uma estampada. A gente vai utilizar cola pega mil, que é a cola universal, né? Então, a gente vai pegar aqui, vamos passar a cola na nossa fita, numa pontinha. Então, tá aqui. Vou pegar aqui e, ó, ponta com ponta, retinho. Solta a fita, ó. Bom, pronto. Vou passar esse alfinete aqui pra cima. Ai, meninas, eu esqueci de falar pra vocês, ó. A gente, em uma ponta, a gente marca 12 centímetros, né, põe um alfinete. Na outra ponta, coloca 12 centímetros, ó, marca 12 centímetros, coloca o alfinete. Agora a gente vai virar aqui, ó. Vou deixar a minha parte estampada aqui pro lado de cima. E virada a cor estampada pra baixo, ó. Dessa forma, tá vendo? Vou pegar essa ponta aqui, ó. Vou trazer pra cima, reto com o alfinete. Tiro o alfinete e coloco ele aqui. Vou pegar essa fita, ó, virar ela pra baixo, trazendo pro lado direito. Agora, pego aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Ó, e trago aqui pra cima, ó. Pro meio da fita de baixo, ó. Dois centímetros. Ó, coloco o alfinete, tá vendo? Desse jeito. Vou pegar esse alfinete aqui e vou trazer ele até aqui na dobrinha, ó. Assim, ó. Viu? Reto com essa fita de caldo, todas as laterais retas. Vou dobrar pra trás, tá vendo? Ó, dobrei. Tiro o alfinete aqui, ó, e coloco ele segurando tudo. Vou ajeitar aqui a nossa fita. Ó, sela ela aqui, ó. Pronto. Ó, vou pegar essa parte e trazer ela aqui, ó. Aqui pra cima, tá vendo? Vamos deixar ela aqui, ó, do lado dessa daqui, tá vendo? Ó, bem do ladinho. Uma. Ó, fica desse jeito. Agora a gente vai fazer oito pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Tira o alfinete e puxa pra franzir, ó. Franziu. Vou voltar aqui com a minha agulha. E vai novamente com a agulha. Pronto. Ó. Temos agora as nossas duas partes. Vamos pegar essa daqui, ó, passa por dentro. Pronto. Encontro aqui. Faz o arremate. Pronto. Pronto. Parte de cima do nosso lacinho está toda pronta. Vou reservar e aqui agora a gente vai fazer a nossa... O nosso laço base. Ó, pra fazer o nosso laço base é um zigue-zague. É o que a gente vai fazer. Seguro dessa forma aqui. Desço. E subo, ó. Tá vendo? Agora aqui a gente só vai ajeitar de que forma? Que sobre um centímetro aqui. Um centímetro e meio. E um centímetro e meio de cá. Então é só ajeitando aqui a nossa fita, ó. Ajeita. Ó, um e meio, tá certo de cá. Um e meio de cá, tá certinho. Agora a gente passa aqui o alfinete. Dobra aqui no meio, ó. Esquenta pra fazer um vinco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meus amores. E esse é o resultado final de nosso laço, ó. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou, se você achou fácil ou difícil. Se você vai fazer... Deixa aí que o seu comentário é muito importante. Me saber se você está gostando dos lacinhos que eu tô trazendo. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.